Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem E olha, o vídeo de hoje eu quero fazer um shoutout para todos os inscritos Esse é o mínimo que eu posso fazer de agradecimento por todos vocês que estão aqui no meu canal Então esse é o tipo de vídeo onde você, na descrição, lá embaixo, lá nos comentários Deixe o seu nome, seu endereço Não, endereço não Deixe o seu bairro, sua cidade, estado e coisas assim Zona leste, zona oeste, o que seja Tudo o que você quer fazer, deixa lá pra mim, tá bom? E eu pego e faço um shoutout, tá bom? Um alô pra vocês, tá bom? Muito obrigado por todos os inscritos E outra coisa que eu quero falar com vocês hoje É sobre uma pessoa que me chamou do Rio de Janeiro ontem de manhã E eu quis fazer um vídeo pra ele ontem, pra vocês todos Só que o negócio que eu fui pra trabalhar em Nova York E não tive tempo, cara, e foi uma corredeira naquela, tá bom? Então, antes de fazer um shoutout, deixa eu falar um pouquinho só desse camarada Que me chamou ontem do Rio de Janeiro Um alô pra vocês aí do Rio Então, o negócio é o seguinte Esse cara aí, ele tem 21 anos de idade Um cara jovem Mas, acima de tudo isso aí Ele me falou, eu trabalho de segunda a sábado E sou estudante Estudante Olha só, cara Ó Positivo pra você, cara Nunca Eu gosto de conversar com pessoas assim, cara Porque a combinação de uma pessoa trabalhadora Tá bom? Com um sonho fervente, cara De vir pros Estados Unidos Tá bom? Você me fala, cara Como é que uma pessoa dessa vai falhar? Num país desse, cara Se você é estudante Se você é trabalhador Se você é uma pessoa que realmente quer vir pros Estados Unidos, cara Você não vai falhar, cara Porque você vai se ferrar Pode apostar com isso Se você é a primeira pessoa a falar pra você Que você vai se ferrar Você vai se ferrar, cara Se ferrar no quê? De trabalhar, cara Porque você vai trabalhar aqui E você vai ter que se sustentar Tá bom? E o negócio dele é que ele é uma pessoa que não conhece ninguém aqui Ele me pediu onde que eu devo ir aí, cara Eu não conheço ninguém A única pessoa que eu conheço é minha tia Que vive lá em Miami Mas eu não recomendo você ir pra Miami Porque lá não tem trabalho Também não recomendo você ir pra Pennsylvania Não porque não tem trabalho Sim, tem trabalho É um estado muito bom pra viver E eu vim lá em Pennsylvania Mas você quer ter várias, várias, várias opções de trabalho Não venha pra Pennsylvania E também não vai pra Miami Tá bom? Eu recomendo você ir pra New Jersey Que é um estado que eu conheço muito bem Agora mesmo eu tô na 287 Na rota 287 aqui em New Jersey Estou indo pro leilão pra ver carros e tal Eu conheço New Jersey, tá bom, pessoal? Tem gente que me chama Cara, eu quero fazer negócio e cortar grama Onde que eu devo ir? Como eu conheço New Jersey, eu já falo Você tem que ficar nessa área aqui Tá bom? Mas esse camarada que eu não tá vindo Não conhece ninguém, cara Eu sempre recomendo ficar longe dos brasileiros Tá legal? Não tenho nada contra os brasileiros Já falei isso nos meus outros vídeos Tá bom? Mas é que você tem que aprender o inglês, cara Isso é uma coisa muito importante Muito importante Especialmente um cara jovem Que tá vindo pros Estados Unidos aqui, cara Olha Você Na hora que você saiu do seu avião, cara E entrou aqui nos Estados Unidos Você fala Cara, eu sou um americano Não, mas eu sou brasileiro Não Você é um americano Você tá nos Estados Unidos agora Você vai ter que aprender a falar inglês, cara Falou? E eu recomendo isso pra todo mundo A minha não importa se você tenha 18, 16 20, 30, 50, 80 anos de idade Você vai vir nos Estados Unidos Você vai ter que aprender a falar inglês, cara Falou? Eu já fiz vídeo sobre isso Mas no caso desse camarada Cara jovem Beleza Trabalhador Legal Estudante Ok Maravilha, cara Olha, cara Como eu falei Não recomendo ir pra Miami Recomendo vir pra New Jersey, cara Você vai vir pra New Jersey Eu já Falei com um outro camarada Que tá pensando em vir pra New Jersey também Eu Eu vou ajudar o camarada, tá bom, cara? Porque eu gosto de ajudar a pessoa Eu não vou cobrar absolutamente nada Se tem gente que cobra Eu não tô falando nada mal deles Eu não vou cobrar Eu vou te levar lá Eu vou te mostrar a cidade Onde você deve ir E tal E eu fico um dia com você Não tem problema nenhum, cara Eu vou ajudar, tu falou? Eu vou conseguir um apartamento pra você Não é coisa do outro mundo Um basement que você pague 400 450, 500, 600 dólares Talvez, né? Você vai ter que vir com dinheiro Já falei isso em outros vídeos também Se vocês estão me seguindo Você já sabe Pelo menos 5 pau Falou? E daí buscar trabalho Trabalho você vai encontrar, cara Mas trabalho do quê? Trabalho em restaurante Trabalho em cortar grama Trabalho em fábricas Trabalho em diversos tipos de coisas Muita gente me fala Cara, eu quero fazer o que você tá fazendo aí Vendendo carro Então você vai ter que fazer lá em Miami Ou fazer lá em Newark Quando a gente fala em português Porque se você não sabe falar inglês Você me diga Como é que você vai fazer? Tá bom? Não é Escolha minha O país aqui é inglês Você tem que falar inglês É fácil você chegar lá e ver o carro Por exemplo, hoje é quarta-feira Tu vai lá no leilão pra ver carro Você vai lá ver carro Beleza Testa os carros Legal Aí na quinta-feira Como é que você vai fazer a aposta dos carros ali? Dar o teu lance Que é aquele chão, né? Se você não tá entendendo o que o cara tá falando ali, cara Entendeu? Ah, mas eu vejo os números na tela Tá legal Beleza E daí na hora de vender Como é que você vai fazer? Você vai ter que lidar com um cliente americano, cara Maiormente 95% das pessoas Que vêm comprar meus carros São tudo americano Ou de outros países Mas falam inglês, né? Eu não falo chinês Então os caras têm que falar em inglês Falou? E é isso aí, cara Não se limite no seu sonho americano De estar em Newark Ou estar em Miami Ou estar lá em Canary, cara Onde são os brasileiros Não se limite aí, cara Eu já falei Os Estados Unidos é um país enorme, cara Tá bom? Você vem aqui pra se assimilar Se assimilar A cultura americana Você é americano Você pensa Se você tem isso na sua cabeça Você vai sair pra frente Mas o negócio desse camarada do Rio de Janeiro É que ele também tem as pontes Eu já fiz um vídeo das pontes E ele tem as pontes dele no Brasil também Todo mundo tem pontes Eu tenho as minhas pontes aqui Eu imagino eu querer sair daqui E começar minha vida nova lá no Brasil, cara É difícil, cara Eu entendo completamente isso Mas uma coisa que eu quero me corrigir Daquele vídeo que eu fiz das pontes É uma coisa Que eu não mencionei ali É que a única ponte Que você não vai queimar nunca Jamais É a ponte da família Tá bom? A família Essa ponte você nunca queima Falou? Porque é a tua família, cara Como é que você vai queimar essas pontes? Não tem como, né, cara Eu tenho família no Brasil Também são imigrantes da Itália Vieram pro Brasil em 1890 E cacetado E são imigrantes E agora eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos Você viu? Tô começando a minha vida aqui Meus filhos já são a minha primeira geração De americanos Aqui nos Estados Unidos Da minha família Entendeu? Então Todo mundo migra De um lado pro outro Do mundo Inclusive a minha família Vieram Como eu falei Itália e tal E eu amo a minha família, cara Essa ponte você nunca vai queimar Tá bom? Esse é o número um Número dois É a A outra ponte também É a Se você tem imóveis Imóveis na sua casa No Brasil Você tem casa lá Não vai querer vender Você pode deixar com alguém Que Que cuide pra você Ou Alugue O que seja Sempre tendo alguém que cuida pra você ali Mas você já Tem a opção também De queimar essa ponte Pode vender tudo E vem pra cá Tá bom? E eu vou recomendar fazer isso? Absolutamente não Tá bom? É sempre ter É sempre bom ter alguma coisinha ali Pra você Caso que troço Que não dê certo Que você não goste Especialmente se você nunca veio aqui Nem como turista Não, cara Eu não gosto dos Estados Unidos Eu vou cair fora daqui E você tem as tuas coisas Já no Brasil ali Essa é outra ponte Que eu não recomendo queimar Mas você queima se você quiser Essa é uma coisa sua Falou? Então A vida nos Estados Unidos É fácil? Absolutamente não, cara Tá bom? Então Por exemplo assim Os americanos Têm um ditado Um esquilo Buscando uma castanha Todos nós aqui Estamos com esquilos Buscando castanha Entendeu? É todo dia na batalha Todo dia saindo Trabalhar E você é um cara Trabalhador, cara Não tem como falhar Falando sério mesmo Entendeu? Mas Tem aquela pessoa Que chega aqui E fala Ah, cara Eu vou lá só pra Né? Dá uma de mão lá Eu vou Sei lá, cara Eu vou me envolver Com os brasileiros Eu tenho um primo Lá em tal lugar E eu vou lá E ele tem um trabalho De não sei o que E eu vou fazer Que ali Quantos anos Meu primo já tá aqui, cara? Ah, ele tá lá Sete anos, cara E você tá fazendo o que mesmo? Ah, quer dizer Um cara que não saiu pra frente, cara E você vai seguir aquilo ali Me desculpe, meu amigo Entendeu? Você nesse país aqui Tem várias, várias, várias Várias oportunidades De você Fazer alguma coisa Com a sua vida Entendeu? Não se esqueça De onde você veio Tem um ditado também Que fala Se você se esquece De onde você veio Você As chances A probabilidade De você reviver Tudo aquilo de volta São muito altas Tá bom? Então você nunca se esqueça De onde você veio, cara Eu nunca me esqueço De onde eu vim Não me esqueço Da maneira que eu cresci no Brasil Eu nunca fui uma pessoa rica De dinheiro Nunca, cara A gente cresceu Não vou falar na pobreza A gente sempre teve comida Pra comer e tudo Mas a vida no Brasil Pra gente não foi fácil, cara Tá legal? Então eu me lembro De onde eu vim Tá bom? E se eu puder ajudar Alguma pessoa Eu vou ajudar, cara Então a razão Por que eu falo Eu conto essas histórias aqui, cara É não pra Tanto pra animar a pessoa Pra vocês ficarem Com aquele sonho De querer ir pros Estados Unidos Mas realmente Se vocês querem uma coisa melhor Na vida de vocês, cara Na minha opinião Esse é o país Onde você vai conseguir ter Tudo que o Brasil Nunca me deu pra mim Eu também saí jovem de lá, né? Mas Eu consegui ter nesse país Falou? Então O sonho americano Continua sendo vivo E quando continua vivo Tá bom? Pra aquelas pessoas Que realmente querem Aquelas pessoas Realmente que querem trabalhar Falou? E o camarada que me chamou Eu senti na voz dele, cara Como um medo Um temor Porque também Você tem que pensar, né, cara? Quem que não vai ter medo? O cara tá vindo pra um país Onde você não conhece Absolutamente ninguém Só a tia dele em Miami Só que ele não vai pra lá Ele vai vir aqui pro Nordeste Dos Estados Unidos E o cara não tem ninguém, cara Quem que não vai ter temor, né, cara? Ó Aquele cara que fala Eu não tenho medo Eu não tenho medo de nada Eu encaro qualquer Esse é o tipo de cara, cara Na minha opinião Fique longe desse tipo de pessoa, cara Porque o cara não tem problema, cara Tá legal? Todo mundo tem medo, cara Mas não é a falta de medo Não é a falta de medo É o controle do seu medo Tá bom? Me lembro nos anos 90 Que a gente tinha aquelas camisetas Que falavam assim A no fear, né? Sem medo, tá? Não é, como eu digo A falta de medo É o controle do seu medo Porque tem pessoa, cara Que paralisa E não faz nada Absolutamente nada Não corre risco nenhum na vida Por causa do medo E o medo sempre vai tá ali Mas É o controle do seu medo, tá bom? Então O cara que realmente é o macho O cara é aquele cara que faz Ele fala assim Pô, eu vou lá Eu vou me meter cara Eu vou fazer o troço Que tem que fazer lá Eu vou num país novo Não conheço ninguém Esse pra mim é macho, cara Não aquele que diz que não tem medo, cara Falou? Porque todo mundo tem, na verdade Todo mundo tem, cara Tá legal? Mas Deixa eu fazer um shoutout Rapidinho aqui, cara Tá bom? Randolfo Mendes Capelinha Minas Gerais Igor Luan São Paulo Zona Leste Everson Luiz E o seu pai Jackson Araújo Ele sempre comparte meus vídeos Muito obrigado, Jair Alexandro Alexandro Zona Sul Do bairro Do bairro Seac Ailton Porto Cachoeiro De Itapemerim Espírito Santo Wesley Leite São Paulo Zona Sul Sérgio Oliveira Sua esposa Roberta E Sua filha Beatriz Oliveira De 3 anos Brasília Distrito Federal José Manuel Fonseca Praia Grande São Paulo Cladson Bertioga Litoral Norte De São Paulo Brasil Israel Michele E Enzo São de Piracenunga Interior de São Paulo Família Ferreira Viu? E também o Ronald Lá do Rio de Janeiro Ponta Negra O Alessandro Wesley Rondonópolis Mato Grosso Eu me esqueci de mencionar Ele é no último Shout out Falou Alessandro Aí tá Alison Campos Joinville Joinville Santa Santa E Bela Catarina Santa Catarina Ele falou Santa e Bela E também Clionice Clionice Lacerda De Juazeiro do Norte Clionice já anda me seguindo faz muito tempo e ela adora os vídeos da horta Conhece 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 Agora no inverno não dá Leandro De Curitiba Valeu Pia José Wellington Varela De Joinville De Joinville Eu acho que fala né Santa Catarina também Junior Lira Vila Torres Galvão Paulista Lá de Pernambuco Então pessoal Este é o vídeo onde você deixa lá embaixo Seu nome Sua cidade e tal Falou E eu mando um shout out Falou Também Querem me chamar Falar comigo Sem problema nenhum Eu estou aqui pra servir vocês E Talvez outro dia eu falo umas coisas aí O pessoal ainda me chamando Falando cada coisa Incrível Mas deixa pra lá Esse é pro outro dia O vídeo tá ficando largo já né 15 minutos Esqueça Falou pessoal Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau tchau